Mas que eu acho péssimo, eu acho, sem dúvidas. Pra mim, tem que ser voluntário político. Porque seria bem melhor. Nossa! Ou então que gasse um salário mínimo. Salário mínimo, é. Nossa, seria tão bom. Sim, porque aí você ia entrar lá, tipo, a maioria que entra por interesse não linda. Apesar que boa parte que entra já é rico, né? É, mas eles querem ficar mais ricos ainda, né? Quanto mais ricos, a pessoa mais gananciosa e ambiciosa. Amiciosa no sentido negativo. Ô, Japinha, tem mais perguntas? Japinha, a gente esqueceu de ligar essa luz aqui, porque tava escurinha aquela hora lá. Tem essa aqui, ó. Tá desligada. Depois a gente liga. Essa daí não ligava. Liga, liga todos. Liga o U todo. Orra, moleque. É eu que ligava as luzes aí. Não. Quer discutir comigo? Eu quero discutir com você, porque a gente ligava tudo. É eu que tô errado, então. Daí tá muito errado. Beleza, é eu que tô errado. Tá daí. Deixa eu matar esse moleque. Continua. Vai, 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 vai. Discutir ao vivo, cara. Nunca, sempre ligo. Aí começa a gritar, né? Irmão. Irmão, esquece de discutir com o menino ao vivo. Mandaram aqui, ó. Bianquinha. Como foi sua transição pro veganismo? Tem muitas pessoas ao seu redor que são ou apoiam e até mesmo entendem. Tá, vamos lá. Difícil, hein, mano? É difícil? Não. É o assunto que eu tô acostumado a falar já. Não, é difícil mudar pra vegano. Ah, tá. Achei que era a pergunta. Não, é difícil mudar pra vegano? Então. É difícil pra mim. Pra mim foi fácil, entendeu? É variável, varia bastante. Nossa, minha camisa tá coisando aqui. Pra mim foi simples. Eu acho que... Não sei se porque eu virei novo demais, tá ligado? Eu tinha 13 anos. Né? Então... Eu tenho 21. Eu virei, na verdade, vegetariano com 13. E vegano com 14. Né? Então, o que acontece? É... Não tem absolutamente ninguém na minha família que é vegano ou vegetariano. Além de mim. É... Então, foi uma decisão totalmente minha. Não foi influência de ninguém. Tá ligado? Eu tinha 13 anos, como eu falei. E a influência veio, assim, digamos, das visões da Raven. Eu amava assistir as visões da Raven, né? Na hora de... Do nada. Caraca. Eu sou ela, eu acho, velho. Do nada eu tô parado assim e fico assim, ó. Ai, cara. Acho que eu tenho déficit de atenção, tá ligado? É. Acho que ela tinha, tá ligado. Enfim, nossa. Sempre que eu falei isso. Brisa, meu pai. Brisei muito, velho. Então, eu assistia muitas visões da Raven, né? E aí, a Chelsea, ela é vegetariana. É a personagem ali, amiga da Raven. E é tipo, a gente assiste o bagulho e vai passando, tá ligado? A gente não presta muita atenção com criticidade no que a gente tá ouvindo. Isso é um problema, né? Isso se reflete, por exemplo, muitas vezes em pessoas que ouvem rap. Ouve por ouvir. Não tá entendendo a letra, tá ligado? Até eu pegar aqui a... Jesus chorou. O começo ali, escreveu na lágrima. Nossa! Nossa! Mas, às vezes, coisas óbvias, tá ligado? Igual, parça, eu vi gente cantando o Diário de um Detento e apoiando o Bolsonaro e apoiando o Gabriel Monteiro. Tipo assim, Diário de um Detento. Acabei de falar. Os caras falam que a questão social acaba condicionando as pessoas a entrar pro crime. E o sistema carcerário é uma máquina de matar preto e pobre e tá tudo errado. E a polícia é o robocop do governo. Pai, pum. E a pessoa canta isso e daqui a pouco ela tá apoiando a polícia a matar e o encarceramento em massa. E os políticos bolsonaristas, tipo, totalmente incoerente. Acho que a pessoa não interpreta o que ela tá prestando atenção. Mas, enfim, voltando... Nós é louco, tá ligado? E a Chelsea... Entendeu? A Chelsea, né? Voltando aqui pra... Ela falava... Ela era vegetariana. Ela sempre falava sobre isso. Mas eu nunca dei bola, tá ligado? Tipo, ah... Eu nem sei o que é isso, tá ligado? Até que chegou um momento... Mas você é criança também, né, mano? É. É difícil, né? Então... Aí até que chegou um momento que eu falei... Eu quero saber melhor sobre isso, né? Vamos lá. Aí eu fui pesquisar na internet, né? Sobre essas questões de vegetarianismo, animais, não sei o que aí... Carne, pá e pum. E aí eu fui cair naqueles famosos vídeos que mostram a pecuária, né? Os matadouros. Aí eu fui assistir. Assisti um documentário do Paul McCartney, que chama Paredes de Vidro. Tem vários documentários que mostram essas cenas na internet, tá ligado? Terráqueos, Conspiracy e outros de uma hora, uma hora e meia, duas horas. Esse do Paul McCartney é curtinho. Deve ter, o quê? Uns 11 minutos. Aí eu fui ver. Como eu falei, chama Paredes de Vidro. O Paul McCartney, ele tem uma frase famosa que é... Se os matadouros tivessem paredes de vidro, todos seriam vegetarianos. O que ele tá querendo dizer é que se as pessoas vissem como que a carne é produzida, elas não comeriam. E é muito comum. Eu sempre ouço história de gente falando, ah, se eu ver matando, eu não como, tá ligado? Se eu ver matando, eu não como. Quando eu era criança, no sítio do meu pai, na roça lá, eu vi matar a galinha que eu gostava, eu nunca mais comi galinha na minha vida. Essas histórias eu já ouvi um monte. Então, as pessoas, elas... Isso tem muito a ver, como eu falei no começo, o meu vídeo, indústria cultural e o mito de que o passado era melhor. Eu não falei sobre isso no vídeo, mas a indústria cultural, ela tem um papel nisso. O que é a indústria cultural? É a grande mídia, é a publicidade, é as séries, as novelas, os filmes, que mostram pra gente toda uma vida fantasiosa ali, né? Pegando essa questão da publicidade especificamente, né? A publicidade, ela vai mostrar pra gente a carne como um simples produto que tá dentro de uma caixa amarela, vermelha, com um frango desenhado ali sorridente. O mascote da sadia é o peru, caralho, sorrindo. Enfim, então eles mostram aquilo ali, uma coisa linda, né? A vaquinha feliz no pasto, né? Com os bezerrinhos. Então, a gente vê a comida como aquilo ali, né? A carne, ela não é um pedaço de pele de um animal assassinado. Ela é uma carne, é um bife, é um hambúrguer, é uma salsicha. Não, caralho, isso é um monte de resto de bicho morto. Mas, enfim. Então, eu dou o comentário que eu falei. Esquarei desdivíduo, né? Se a gente soubesse como que é, a gente não comeria. Tem gente que comeria. E eu sei de gente que sabe, que viu, que trabalha nessa indústria e continua comendo. Mas a grande maioria não comeria e foi o meu caso. Então, foi suficiente ver esses 11, 12 minutos para mim, tá ligado? Você é mais ou menos o que ela falava, Chelsea, mano? Não. Ela só falava os negocinhos por cima assim? Eu não lembro. Era por cima. Caraca. Mas, por exemplo, ah, eu não como carne, eu vou comer esse hambúrguer de soja, tá ligado? Aí, tipo, a gente fica, ah, grande coisa, mas aí você não para para analisar. Mas, enfim. Então, esse documentário, ele vai mostrar a carne bovina, a carne suína, os ovos, o leite, os peixes. Então, ele vai mostrar exatamente como cada uma dessas coisas é produzida. E aí, quando eu vi aquilo, eu fiquei horrorizado. Eu tinha 13 anos, eu vi aquelas cenas horrorosas de animais sendo, né? Piro sendo degolado, o porco batendo a cabeça dele no chão para ele morrer, coisando na câmara de gás, enterrando o pintinho vivo. Você ficou horrorizado. É uma carnificina que acontece e a gente não sabe, a gente tem a mínima noção. Então, para mim, para eu parar de comer carne, o principal fator número um foi esse. Essa sensibilidade com os animais, com a forma como isso acontece e a tenebrosa. Aí, depois, com o tempo, foram sendo agregados outros motivos, que eu fui percebendo que existem também, tá ligado? Em segundo lugar, veio a questão do meio ambiente. Quando você vê aquele vídeo do animal sendo morto e fala, isso é horrível, eu não como mais. Só que aí você vai falar, vamos entender melhor dessa indústria, como que ela funciona a indústria pecuária, agropecuária, né? Que está relacionada ali, que a maioria dos grãos que são produzidos pela agricultura vai para alimentar o pasto da pecuária. Então, está relacionada ali. A maioria dos grãos da agricultura produzido no Brasil não vai para alimentar a população. Vai ou para exportar para outros países ou para alimentar o gado da pecuária. Enfim, aí você vai percebendo que nisso aí, né? Para plantar essa soja que vai alimentar o gado, vai um desmatamento fodido da Amazônia. Vai uma poluição fodida do ar, do solo, da água e por aí vai. Então, a gente vai chegar no dado de que a agropecuária é a principal responsável por todos os fatores poluentes na atualidade. Como eu falei, ar, solo, água, lixo, enfim, tudo. Tudo, 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 a agropecuária é a maior responsável. Esse bagulho de, ah, você tem que tomar banhos curtos para economizar água, tá ligado? Para você produzir um quilo de carne bovina, é 16 mil litros de água que são gastos. 16 mil litros de água para produzir um quilo de carne bovina. Ou é um hambúrguer, esqueci agora qual dos dois. Mas, enfim, é para produzir alguma unidade de alguma dessas coisas aí, né? Você tem alguma coisa para a gente assistir que é legal, assim, até do Paul McCartney você falou. Então... Tem outras coisas? Tem esses dois documentários que eu citei, que são os mais famosos. Eu acho que é o Terráqueos e o Cospiracy.